Mãos calejadas por uma história de trabalho árduo desde os 11 anos de idade, corpo visivelmente açoitado pelas durezas do cotidiano, olhar sereno, porém entristecido, o garçom Valdir, pai de família honroso e respeitado, nos confessou que será obrigado a deixar o seu modesto lar, construído com zelo por décadas por conta de uma guerra. Não se trata das escaramuças internacionais entre a complexa encrenca Rússia e Ucrânia. O sofrido e incansável trabalhador considera que perdeu a batalha contra os estupradores do tímpano alheio, bandidos do infernal som alto, que não dão sossego para que ele, assim como outros em centenas de casas na vizinhança, possam ter um mínimo de sono qualificado para descansar e continuar atuando até 14 horas por dia. Muitas vezes, incluindo sábados e domingos, porque a pauleira segue rasgando dia e noite. Olho no olho, ele e seus vizinhos já acionaram a polícia centenas de vezes por décadas. Cansou, como um refugiado está sendo expulso de casa. É o primeiro, será o último, pena que não. E os vereadores preocupam-se em fazer leis mais severas? Pelo contrário, recentemente até aumentaram o nível de decibéis permitidos. Isso me entristece, me sensibiliza e vou continuar cobrando.